Giovana, um terceiro assunto importante do dia foi a prisão de Geddel Vieira Lima, ex-ministro, aliado de longa data do presidente Michel Temer. Essa prisão está relacionada àqueles 51 milhões de reais encontrados no apartamento em Salvador, literalmente com digitais de Geddel. Geddel já passa essa noite na Papuda? Sim, Renata, ele voltou para Papuda, onde ele já tinha ficado em julho e depois foi para a prisão domiciliar. Era para ter ficado com tornozeleira eletrônica, mas a Bahia não tinha o equipamento. E por mais que o governo tente, não tem como descolar a imagem dele da imagem do presidente Michel Temer. Geddel é amigo de longa data do presidente, como você falou, e era um dos ministros PMDBistas escudeiros de Temer no Palácio do Planalto. As imagens das malas com os 50 milhões de reais viralizaram e conseguiram até mobilizar manifestantes. É o que a gente vai ver na reportagem da Cláudia Bontempo. À tarde, manifestantes já aguardavam o ex-ministro em frente à Papuda. Geddel Vieira Lima chegou à penitenciária no início da noite, para cumprir a prisão preventiva, agora em regime fechado. É a segunda vez que Geddel vai para Papuda. Em julho, ele foi preso na Operação Cuibono, por suspeita de obstrução de justiça. Segundo as investigações, ele sondou Raquel Pita, esposa do operador Lúcio Funaro, sobre a possível delação dele. Lúcio Funaro contou o caso para a Polícia Federal. Contou também que entregou diversas malas de dinheiro ao ex-ministro no aeroporto de Salvador. Geddel foi acusado de tentar atrapalhar investigações sobre fraudes na Caixa Econômica e passou a cumprir prisão domiciliar neste prédio em Salvador. O mesmo onde a Polícia Federal apareceu hoje, antes das seis da manhã, para levar Geddel e também fazer buscas no apartamento da mãe dele, que fica no mesmo prédio. Nesta outra casa, também em Salvador, os agentes prenderam Gustavo Ferraz, amigo e aliado político de Geddel. A polícia identificou digitais dele e de Geddel nos sacos de plástico que envolviam os 51 milhões de reais apreendidos na última terça-feira, em um apartamento que, de acordo com depoimentos, teria sido emprestado ao irmão de Geddel, o deputado federal Lúcio Vieira Lima, também do PMDB. A prisão preventiva dos dois foi decretada para evitar destruição de provas importantes nas investigações. Além disso, a manutenção de uma fortuna escondida também foi motivo para decretar a prisão. Os mandados de prisão e busca foram expedidos pelo juiz Valesnei Oliveira, da Justiça Federal, aqui de Brasília. A suspeita é que Geddel e Gustavo Ferraz cometeram lavagem de dinheiro e o crime só seria interrompido com a prisão. Dois depoimentos apontam que o apartamento onde estava o dinheiro foi emprestado ao deputado. O dono, Silvio Silveira, informou que emprestou o imóvel ao referido irmão de Geddel, o que foi confirmado também pelas declarações de Patrícia dos Santos, administradora do condomínio. A operação também deu a dimensão da ligação de Gustavo Ferraz com Geddel, apontado como intermediário do ex-ministro. A decisão diz que Ferraz foi indicado por Geddel para buscar valores ilícitos, remetidos por Altair Alves, emissário do ex-deputado Eduardo Cunha, em 2012. Em julho, o ex-ministro chorou na audiência que decidiu mantê-lo preso, por suspeita de obstrução à Justiça. Tudo isso para mim aqui é uma surpresa. Eu tenho 58 anos de idade e nunca tive nenhum problema nem de responder a cheque sem fundo, nem nada. O maior interessado em poder fazer com que meu filho continue com meu nome sou eu. Sobre isso, o juiz Valisneide Oliveira destacou. Geddel foi ouvido pela polícia e também por este juízo e em nenhuma dessas oportunidades revelou que detinha esses valores. Sequer trouxe qualquer indicação nesse sentido, de modo que reitera na atividade delituosa de lavagem de capitais e outros delitos, de forma sorrateira, em estado de permanência, pois os valores estavam ocultos em um apartamento cuja finalidade era exclusivamente guardá-los. As ações de hoje fazem parte da quarta fase da Cuibono, que investiga desvios na liberação de empréstimos na Caixa Econômica Federal. Geddel foi vice-presidente de Pessoa Jurídica do Banco de 2011 a 2013. Antes de ocupar o cargo na Caixa, durante o governo Dilma, Geddel era integrante do primeiro escalão do governo Lula. Comandou o Ministério da Integração de 2007 a 2010. E no governo Temer, foi um dos aliados mais próximos do presidente. Geddel atuou como articulador do Palácio do Planalto até o ano passado. O advogado de defesa de Geddel Vieira Lima e do irmão dele, Lúcio Vieira Lima, disse que não vai se manifestar por enquanto. A defesa de Eduardo Cunha disse que o cliente nega a acusação. Nós não conseguimos contato com Gustavo Ferraz, Silvio Silveira e Altair Alves. Giovana, o Geddel na papuda, além de tudo, é dor de cabeça séria para a cúpula do governo. Ah, sim, viu, Renata. Olha, nos bastidores, o que se comenta no Palácio do Planalto e também entre os aliados do presidente no Congresso é que o temperamento difícil e explosivo de Geddel preocupa. O receio é que, preso preventivamente, ele acabe virando também um delator. Renata. Muito obrigada por todas as informações, Giovana. Bom fim de semana para você.